E olha, de novo, viu gente? De novo, rancharia foi atingida por um temporal com chuva forte, e ventos fortes, melhor dizendo. Durou um pouco mais de 20 minutos e provocou mais estragos pela cidade, viu? Galhos e árvores caíram com a força do vento, a gente está observando aí nessas fotos enviadas para o nosso WhatsApp. Teve telhado que foi atingido, todo o que saiu, frente de casa que foi danificada, coberturas de lojas também foram atingidas, enfim, vários fios de alta tensão também caíram. Segundo o balanço da Guarda Municipal, foram 35 ocorrências envolvendo árvores e também uma casa teve que ser interditada. Realmente a chuva foi muito forte, viu? Ninguém ficou ferido nesse caso.